E aí galera, tranquilo? Antes de começar esse vídeo, já quero te pedir para me seguir lá no Instagram, beleza? Está aqui na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado, vai lá, me segue lá. A essa altura, eu acho que todos vocês já devem estar sabendo o que aconteceu. Vocês se lembram daquele garoto que há cerca de uns 4 anos atrás, mais ou menos, viralizou na internet com aquele meme do acertou miserável, que o garoto falava várias contas de matemática tudo errado? Então, esse garoto aí mesmo, o que aconteceu com ele foi que ele foi encontrado em uma casa bambonada e a pior parte dessa história, pelo que eu estou sabendo, é que dizem que ele foi abandonado pela própria mãe. Eu não posso comprovar isso, eu só estou dizendo aquilo que já está circulando aí na internet por outras pessoas. E tantas pessoas confirmam a mesma história que realmente parece que isso é verdade, o garoto foi abandonado pela própria mãe. E tipo, cara, quando ele foi encontrado, ele estava numa situação tão ruim, mas tão ruim, que se ele não fosse achado logo, parece que a casa estava abandonada, ele estava jogado lá, eu tinha entrado em depressão, infelizmente poderia acabar acontecendo o pior. E tem vídeo filmado no momento em que ele foi encontrado no sofá dessa casa abandonada. E já já nós vamos falar isso, mas antes, vamos ver o vídeo aqui pra você relembrar, pra refrescar sua memória. Quem foi esse garoto aí do meme acertou, miserável? Talvez você ainda não conheça esse meme, então vamos ver esse vídeo que fez esse garoto ficar muito famoso na internet há mais ou menos uns 4 anos atrás. Vamos comê-lo. Vou dar o play no vídeo em 3, 2, 1... Foi! 4, 4 mais 4, olha pra mim, 4 mais 4, fala ligeiro, 5, acertou, 11 mais 3, 11 mais 3, 13, acertou, 1 mais 1, 1 mais 1, 2, 2 mais 2, 3, acertou, 4 com 1 mais 5, 4 mais 5, 24, acertou, miserável, deixa eu ver, é, 7 com 7, 7, acertou, ah, miserável, deixa eu ver, 5 mais 6, 5 mais 6, olha lá, alto, 16, acertou, como é que é que é que é, 3 mais 3, 3 mais 3, 17, 17, é, 2, é, 1 com mais, 1 mais 5, 1 mais 5? eu tenho cinco, mais um né eu tiro um fico com quinze acertou Bebet, fala Hebra é pra você aqui é pra você tu tá vendendo melancia né a melancia é quanto? três reais, aí eu tiro um fico com dois de troco eu chego pra comprar melancia, tu tá vendendo a melancia de três né, eu te dou os três reais e aí? aí eu te dou dois reais de troco, dois? é Bebet, acertou então esse vídeo foi de cerca de uns quatro anos atrás e meu irmão fez maior sucesso na internet virou meme em vários canais, parceiro chegaram a fazer até remix com essa parada e foi depois desse vídeo depois desses acertos críticos dessas contas de matemática que ele ganhou o apelido de rei da matemática, mas o nome desse garoto na verdade é o Lucas, porém o tempo se passou e como todo meme acaba caindo no esquecimento com o tempo né, uma vez aqui ou outra você via essa parada aí né, alguém comentando fazendo alguma parada, usando algum canal mas é fato que acabou caindo no esquecimento até que há poucos dias atrás ele infelizmente foi encontrado nessa situação aí que vocês vão ver nesses vídeos agora a situação aqui ó que a mãe tá deixando o filho ó ó pra quem lembra dele ele é aquele menino que ficava brincando, o rei da matemática e aí e aí A CIDADE NO BRASIL 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 E bem, eu fiquei sabendo que uma das pessoas que está lá de perto ajudando o Lucas É um homem chamado Diego Santos Mas lembrando que não é só ele Tem uma equipe que está lá presente Dando todo o suporte bem de perto Parece que esse pessoal junto do Diego Santos Estão administrando as doações Que estão sendo direcionadas pra ele Quem quiser entrar em contato com o Diego Santos Eu vou deixar o Facebook dele aqui na descrição desse vídeo Pra vocês alinharem aí a melhor forma de poder enviar a sua ajuda para o Lucas E só pra vocês saberem Eu não conheço o Diego Santos Não entrei em contato com ele Eu não tenho contato com ele Apenas sei Na verdade, todos na internet sabem que ele é a pessoa Quem está de frente nessa parada aí pra ajudar o menino Beleza, pessoal? Não só ele, mas como todas as pessoas que estão lá presente De perto do garoto Então está aqui o Facebook dele Entre em contato com ele Vejam a melhor forma de que você poderá ajudar o menino Seja através de cesta básica Enviando roupa Remédio Até mesmo financeiro Se você quiser, na verdade, você pode até marcar uma visita Pra ir lá ver o garoto Se você quiser levar a sua doação pessoalmente Pode também Beleza? Mas é muito importante vocês entrarem em contato com o Diego Santos Está o Facebook dele aqui na descrição do vídeo Porque o importante mesmo é enviar ajuda Beleza? O importante mesmo é o seu SOS Chegar até esse menino Para que ele saia dessa situação Ajudem como puder Só não deixem de ajudar Um desejo de coração Toda boa sorte ao Lucas E que ele supere essa fase difícil aí E claro, o mais importante Que Deus abençoe ele Mude aí O quadro e a vida dele daqui por diante E se você gostou desse vídeo Já dá um like aí Se inscreva no canal também Muito obrigado pelo seu Visu E não se esqueçam de me seguir no Instagram Que é muito importante, ok? Até a próxima aí Fui Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau